Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você E eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer, mas disse perdoa Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu